Olá, tudo bem? Renunes aqui pra falar de um assunto incrível e transformador. Sabe qual é? Produtividade. Sim, hoje eu falarei sobre minimalismo e produtividade. Como a gente pode usar o melhor desses dois mundos. E ó, se você não é minimalista, continue aqui, não tem problema. O que eu vou passar de dica e ferramenta, você pode usar pra qualquer coisa na sua vida. Então, se você não é minimalista, nem sabe o que é minimalismo, segue aqui que você vai gostar. Bom, eu já comentei algumas vezes aqui no canal que eu era um caos. E quando eu era um caos, eu vou falar que eu não era um caos só na desordem financeira, a gente tá com dívida, comprando loucamente. Além disso, eu ainda era um caos com horário. Eu vivia atrasada, sofria muito. O senhor Otávio tá ali sentadinha ali atrás, ó. Ota, quando eu era atrasada? Muito atrasada. Muito atrasada. Gente, eu não conseguia ter uma rotina, eu não conseguia ter um ritmo. E até então, eu achava que não ter rotina era super legal. Nossa, começou descolada, eu não tenho rotina. Só que eu estava totalmente errada. Não ter rotina é tipo um tiro no pé. Gente, eu acho super importante você ter uma certa liberdade, fazer coisas quando dá na cabeça e tal. Mas, ó, pra você ter produtividade, sucesso, pra você conquistar os seus objetivos, é necessário que você tenha rotina sim. E pra qualquer um, desde quem trabalha em casa, quem trabalha fora, quem é do lado, dona de casa, mãe, tudo. Todo mundo precisa de uma rotina, ok? Então, vamos desenvolver a minha melhor ferramenta pra isso. Hoje foi o dia de começar o Realizatom, que é a maratona, né, de produtividade do Realiza. Uma maratona de desenvolvimento pessoal incrível. E nós fizemos uma live lá no Instagram, arroba renunes.com.br. Se ainda não segue, vai seguir. Depois terminar esse vídeo, ok? E aí, durante essa conversa na live, todo mundo me pediu essa dica das listas, de como eu faço pra ser organizada, como eu faço pra priorizar o que é importante no meu dia. E, ó, o seguinte. Se você ainda não está participando do Realizatom, eu vou deixar o link aqui nos comentários afixado. Clica lá. É só preencher seu nome e seu e-mail pra você participar. Inclusive, vai ter sorteio de uma vaga no curso Realiza, na terceira edição. E, ó, vocês que são alunos, participem também, porque você pode dar de presente pra quem você ama. A gente vê aí uma coisa bem caprichada pra você, ok? Então, participe. Tá lá no comentário o link, ok? Então, vem cá. Bora falar de produtividade, então? Então, é o seguinte. Daquele caos que eu era, que eu comentei lá no começo. Cara, hoje eu sou muito, muito realizadora. Eu juro, eu sou produtiva. Ota tá aqui. Sou produtiva ou não sou, senhor Ota? Pra caramba. O dia inteiro fazendo alguma coisa. Não para, mulher. Mas, assim, eu faço tudo de forma organizada. Não sou aquela pessoa que faz um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Não. Eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho muito foco. E aí, o que me dá essa satisfação de fazer? Porque eu começo uma coisa, termino, depois eu vou pra outra. Termino. Lembra que eu falei várias vezes pra vocês? Nunca serem multitarefas. Nunca sejam, gente. Ser multitarefas, ó, é tiro no pé. É tipo, começar a fundar a vida, assim, ó. Nada dá certo quando você é multitarefas. Por quê? Porque é importante que você comece uma coisa e termine. E você faça direitinho. Esse processo é muito importante e muito saudável. Então, agora, você vai se transformar numa pessoa super produtiva comigo. Vem cá. Então, vamos começar apresentando a minha mesa. Essa minha mesa de trabalho. Às vezes eu trabalho aqui, às vezes eu trabalho lá dentro. Mas eu gosto da movimentação da casa, sabe? Eu acho bem gostoso trabalhar aqui. E aqui que eu tenho hoje pra mostrar pra vocês. Computador. Meu planner. Meu planner. Meu planner. Minha agenda de papel. Papéis que eu vou usar pra ensinar vocês. Caneta e tal. Então, é o seguinte. Eu gosto de ter a mesa com bastante coisas nas mãos. Mas eu gosto também de terminar, organizar, tirar. Me dá um pouco de pânico. Muita coisa. Bom, desde quando eu comecei a trabalhar em home office, né? Essa coisa meio que quarentena vibes. O que eu fiz? Eu comecei a usar essa agenda de papel que eu amo. Que é uma agendinha da semana. Mas, gente. Não precisa ser exatamente essa. Você pode continuar usando a do computador. Eu comecei a optar por essa que eu acho super prática. E aí, o que eu faço? Eu divido essa agenda. É a agenda onde eu marco os meus alunos. Então, aqui são as minhas aulas de alunos. Ou algum compromisso muito pontual, tá? Porque os meus afazeres eu liço todos os dias. Quando eu tô numa vibes mais tranquila. Que não é o caso dessa semana, né? Que eu tô lançando e tal. Eu sempre anoto no meu planner. Então, eu tenho um planner que eu amo. Da Wish Planner. Não sei se vocês conhecem. Então, ó. Aqui eu marco os meus dias. Tá vendo? O que eu tenho que fazer? Só que, como eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Não adiantaria eu colocar aqui. Então, hoje eu vou usar o esquema da lista que eu mais gosto. Que é na folha de papel e prancheta. Então, o que eu fiz de manhã logo quando eu acordei? Eu comecei a anotar as coisas que eu precisava fazer. De uma maneira solta. Então, vocês vão ver que tem aqui, ó. Hotmart, eu preciso abrir conta no banco. Propostas que eu preciso mandar. Assistir uma aula urgente que eu preciso assistir hoje. Ó. Tem tudo que eu tenho que fazer tá aqui. E é o que eu faço. Então, eu acordei. Tô com tudo isso na cabeça. Enquanto eu faço as minhas coisas, eu vou anotando com qualquer ordem. Eis que eu separo dez minutos do meu dia. Pra quê? Pra organizar isso daqui. Porque se eu deixar desse jeito, gente, eu não vou fazer nada. Eu vou fazer qualquer outra coisa. Menos o que eu tenho que fazer. Eu me conheço. Então, o que eu faço? Quando eu tô com pouca coisa, eu já faço direto no planner. Como não é o caso de hoje, que eu tenho muita coisa pra fazer. Eu vou organizar aqui uma folha de sulfite. Que eu mantenho na prancheta. E eu o dia inteiro olhando aqui. Então, é o seguinte. O que eu vou fazer aqui? Trinta e um, né? Hoje eu gosto de deixar bem claro. E aí eu vou começar a analisar o que realmente é mais importante. Então, eu vou colocar desde o começo do dia pra vocês terem uma noção. Então, oito horas. Eu dei a aula. Que demorou duas horas. Às dez, eu sabia que eu queria praticar yoga. Essa tá uma das grandes vantagens de trabalhar home office. Eu terminei de dar aula aqui. Troquei a roupa. Sentei ali. E fiz uma aula de yoga. Depois eu voltei pra cá. Nossa, isso é maravilhoso. A aula de yoga, eu sei também que dura uma hora. Então, eu sabia que seria até às onze, certo? Aqui, eu fui preparar a aula do Realizatom. Que eu sabia que duraria até treze. Então, eu sempre vou fazendo assim. Eu vou começar a olhar essa lista que eu anotei. E o que é mais importante? Eu preciso emitir nota fiscal? É muito importante. Sempre lembrando que, por último, vai ficar o que pode ser feito amanhã. Porque sempre vai ter alguma coisa que não vai dar tempo. Ainda mais numa lista desse tamanho, tá? Então, é o seguinte. Quando eu passei daqui pra cá, eu fui analisando o meu tempo, né? Quanto que eu teria de tempo pra saber o horário de cada coisa. Vocês já viram o que eu falo pra vocês? Não adianta ficar organizando lista sem ter noção de horário. Senão, você enfia tudo e não faz nada. Esse daqui, que é o vídeo, é o que eu tô fazendo agora. Então, isso daqui eu tenho que terminar até às dezessete. Porque eu escrevi, fiz um monte de coisa. Eu tenho que parar pra comer. Então, às dezoito, eu vou comer alguma coisa. E aqui, das dezenove até às vinte, eu vou trabalhar nisso. Porque vinte horas, eu vou parar de trabalhar. Então, ó, decidir o que eu vou parar aqui. Então, isso daqui vai rolar hoje de acordo com esses horários. O que acontece? Se eu começar a perceber que atrasou alguma coisa, esse daqui já vai ficar pra amanhã. Ou esse daqui vai ficar pra amanhã. E tá tudo bem. Então, gente, o pulo do gato, o grande segredo é o quê? É já calcular quanto tempo isso vai demorar. Se vocês não fizerem isso, eu tenho muito mais coisa pra fazer. Se você até olhar a minha agenda, né? Que eu bato as duas, não daria certo. Então, o que eu já fiz? Eu já eliminei. Eu nem coloquei aqui, nem cogitei. Por quê? Porque, gente, eu sou muito pé no chão. Eu sei, eu sei das minhas limitações. E agora, com a Ayurveda na minha vida, e o cara dorme cedo, não adianta eu ficar no computador até tarde. Ficar em telas até tarde. Então, é o seguinte. Se você quer fazer a agenda normal de compromissos no computador, eu acho super ok. Eu usava Google Agenda e eu acho maravilhosa, tudo bem. Agora, essa daqui, que é desses afazeres do dia, eu recomendo ou fazer como eu, né? Ou fazer no seu planner, se você não tem tanta coisa pra escrever. Às vezes, são cinco itens, dá pra escrever aqui. É muito mais fácil. E eu amo e ticando. Então, por exemplo, o que eu já fiz aqui, agora eu vou riscar e segue o dia de uma forma maravilhosa. E eu quero saber de você. Qual é a sua dica de produtividade pra começar o dia bem e ser aquela pessoa realizadora? Não se esqueça. Essa dica é maravilhosa que eu passei aqui pra evitar procrastinação. Porque a hora que você perceber que você saiu do foco, você olha pra cá e fala Imagina, eu tinha que estar fazendo tal coisa. Eu só tenho até tal hora. Porque você já estipulou o tempo. E isso é maravilhoso. E aí, eu vou deixar mais uma dica. Pros ansiosos ou pra quem quer uma energia a mais, uma coisa que eu faço também, que eu sempre tenho na minha mesa, depois que eu conheci a Ayurvédica também, que eu aprendi, são os olhos essenciais. Esse é o de laranja doce, eu amo porque ele me tira muito a vontade do doce, tira ansiedade. Então, por exemplo, agora, vai, tá chegando perto do horário de eu comer, já vai dando uma fominha e tal, eu jogo, ó, duas gotinhas. Como eu não tenho o... Como eu chamo? O modificador, o vaporizador, eu faço assim, ó. Nossa, gente, que delícia. Ele dá uma energizada. E eu também tenho aqui na minha mesa o de menta piperita. Nossa, esse é aquele que acorda. Você coloca até uma energia a mais. Então, gente, eu amo esse tipo de coisa. Eu acredito que sempre é bom pra ajudar. Eu evito um pouco o café, até porque mais tarde, senão eu não durmo tão bem. Então, estes são os meus truques para começar o dia. E agora eu quero saber da sua dica, e já vou te pedir. Se inscreva no canal. Afinal, a gente quer chegar nos 70 mil inscritos. E, ó, tá perto, hein, gente. Conto com vocês. Se você compartilhar com algumas pessoas esse vídeo, falar pra se inscrever, vai acontecer. Bom, se você gostou, comente aqui. Vamos lá pro RealizaTum, maratona de graça de minimalismo. Vocês vão amar. Um beijo e até. Tchau, tchau.